Fala, concurseiro, concurseira do TudoBrasil! Eu sei que você está aí querendo passar no concurso do IBGE e eu estou aqui para te ajudar. Então nós vamos inaugurar uma série de resolução de questões aí, até a prova, para tentar agregar aí na sua preparação, para tentar deixar você mais tranquilo, perceber que as disciplinas aí, esse edital veio bem tranquilo, esses dois editais aí não estão tão complicados assim. Então eu trouxe aqui uma questão hoje de matemática, de raciocínio lógico, na verdade, né? Raciocínio lógico, vai valer para os dois cargos. Aqui então, a questão de 2019, TJ Paraná, perceba comigo, pessoal. Considere as sentenças. Aí tem aqui a primeira sentença. Aqui a banca trouxe para a gente o seguinte. A ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Primeira sentença. Segunda sentença. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. E terceiro. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para o técnico judiciário do TJ Paraná? Então são três sentenças que a banca trouxe para a gente. E aí ele vem e fala bem assim. Assinale a opção correta. Letra A. A sentença 1 é proposição. A 2 é proposição. Então perceba que é uma questão que ele quer que você verifique aqui, pessoal, se é uma proposição. Proposição. É uma das primeiras coisas que a gente estuda quando a gente inicia lá o raciocínio lógico, a parte de proposições lógicas. As bancas menores é que costumam trabalhar mais esse tópico aqui, mas o Sebrasp vem trazendo sim. Então é possível que pelo menos um item apareça lá para analisar se é proposição ou se não é. Então ele trouxe três casos e cada linha dessa eu tenho que verificar se é uma proposição ou se não é uma proposição. Eu quero refrescar a memória, vem comigo aqui para a gente relembrar o que é uma proposição e o que não é, tá bom? Proposição, pessoal, é uma sentença declarativa, tá? Seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso, tá? Então é quando a gente tem uma afirmação em que quando a gente analisa aquela afirmação, a gente consiga falar se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Vamos ver aqui alguns exemplos. 7 é menor que 10, então isso aqui é uma afirmação. 7 é menor que 10, se alguém chega para você e fala, fulano, 7 é menor que 10, ele afirma para você. Você tem condições de afirmar se isso é verdadeiro ou se é falso? Você tem, tá? Você vai olhar e falar, pera, deixa eu ver aqui. 7, né, eu tenho 10. 7 é menor do que 10? Sim, 7 realmente é menor que 10, tá? Então, é verdadeiro, tá? Eu consigo, então, verificar isso. Aí, o cara vem e te faz uma pergunta, né? Como se chama? Aí você fala, como se chama o quê? Quem? Tá vendo que essa letra B aqui, com sinal de interrogação, primeiro que ele ficou esquisito porque tá faltando coisa ali? Então, esse aqui não é proposição, tá? Porque você ouve ali, faz a leitura e você não consegue verificar ou valorar isso como verdadeiro ou falso, tá? Poderia até ser uma frase mais completa ali, até com certo sentido ali, mas que tivesse a interrogação ao final, quando ele te faz uma pergunta, é um dos casos em que perceber o sinal da interrogação e da exclamação, pessoal, não precisa nem ler que não vai ser proposição, tá? Então, apareceu a interrogação, exclamação, já pode confirmar que não é proposição, beleza? Então, a primeira aqui, letra A, é a proposição, porque a gente consegue valorar se é verdadeiro ou se é falso. A letra B, por ser uma pergunta, eu não consigo avaliar e também porque ficou esquisito, é uma pergunta que nem tá completa. E a letra C, por ser uma exclamação, também não é proposição. Letra D, aqui perceba, ó, 2 mais 5. Então, o cara vem e falou bem assim, 2 mais 5, esse foi 2 mais 5, o quê? Você tá afirmando que é igual a quanto? Ele não falou, então não tem como eu saber se o que ele falou é verdadeiro ou falso, porque tá incompleto. Quando a frase tá incompleta, também não é proposição, tá? Então, isso aqui não é proposição, essa não é proposição, essa não é proposição, essa aqui também não é. Perceba a letra E, pessoal, a letra E, ela não tem interrogação, não tem exclamação, e ela tá assim, ó, vá trabalhar. É uma frase que até faz sentido, até tem sentido sim, só que tem uma frase aqui, ela é uma frase, pessoal, tem um verbo aqui, tem um imperativo aqui, ó. Sempre que tá mandando, dando ordem, também não vai ser proposição. Frases imperativas não acabam gerando proposição. Com exclamação ou não, às vezes ela tá com exclamação, mas às vezes ela não tem exclamação, mas ela já tá dando a ideia, né, de mandar, de mandar fazer e tal, então ali não é também. Agora, perceba a letra F, que às vezes as bancas colocam pra deixar o candidato tremer nas pernas aí. Porque a letra F é a letra G. A letra F, ele trouxe uma equação, x mais 5 igual a 9. Quando você analisa essa equação, você tem condições de afirmar que é verdadeiro ou falso? Ele tá falando que x mais 5 é 9. Eu sei quanto que vale o x aqui? Não sei. Então, eu não sei se esse x somado com 5 resulta em 9. Então, quando você tiver uma variável que você não souber o valor dela, isso aqui também não é proposição, porque tá em aberto, tá? Ela vai ser uma sentença ali, mas ela é uma sentença aberta. Sentença aberta não é proposição, tá bom? Letra G. x ao quadrado mais 5 é igual a 9. Isso aqui eu consigo saber? Consigo, porque ele falou que o x é 3, então ele me deu o valor do x. Então, eu poderia substituir aqui, não precisava, mas se eu quisesse, eu poderia substituir no lugar do x o 3, tá? Então, aqui no lugar do x eu colocaria 3. 3 ao quadrado mais 5. 3 ao quadrado é 9 mais 5, tá? Isso aqui é igual a 9? Não, é diferente de 9. Então, tá falso. Essa afirmação é falsa. Então, eu consigo valorar aqui se é verdadeiro ou se é falso, quando ele me dá o valor da variável, da letra, tá? Agora, na f ele não me deu valor nenhum. Ele só trouxe uma equação. Se trouxe, não é proposição. Beleza? Tá claro pra você? Vamos voltar pro exercício, então. Vamos voltar lá pro exercício. Olha aqui, pessoal. De cara, a letra, o item 3 aqui já não é proposição, tá? Isso aqui não é proposição, porque já tem a exclamação ali. Agora, vamos olhar a primeira e a segunda. Vamos ver se tem sentença, se tem uma sentença declarativa ali com sentido completo. A ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Tem sentido? Tem. Eu consigo valorar se tá certo, se é verdadeiro ou se é falso? Consigo. Uma pessoa conseguiria saber, buscando maiores informações, ela saberia se isso é verdadeiro ou se é falso. Uma dica que em alguns casos ajuda também é você identificar se há um verbo, se não tem verbo e tal. Também isso é importante, às vezes ajuda, tá? Não vou dizer que é a regra, mas ajuda. Então, ó, perceba. Aqui é frase construídinha, bonitinha, certinha, proposição. Aqui a número 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Tá trazendo a informação com sentido completo? Tá, se é verdadeiro ou se é falso, é outra história, mas eu consigo valorar, não consigo? Ó, ele tá falando que nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até 2018. Isso é falso, nós tivemos uma mulher na presidência. Então, eu consigo olhar e falar, opa, isso aqui é falso que ele tá falando. É falso. Mas é uma proposição? É, é uma proposição sim, tá? Por quê? Às vezes tem gente que confunde e a banca coloca um item como esse pra te confundir. Às vezes você lê e fala, essa frase, ela é falsa, então não é proposição. Não é assim, gente. Proposição, você analisa só a frase ali, sem se preocupar muito se aquilo que ele tá falando é verdade ou não é. Você só tem que avaliar se aquela construção constitui ali uma proposição. Aí, em outro momento, se um outro exercício pedir, você vai valorar se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Mas quando você olhar a linhazinha, você tem que olhar ali e falar, não, tem sentido completo e eu consigo mais ou menos saber se é verdadeiro ou se é falso. Por isso, então, isso vai ser uma proposição. Diante disso, pessoal, explicando, 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 a gente percebe que o 1 e o 2 são proposições. Elas estão construídas bonitinhas e tal. Só a número 3, que não é por conta da interrogação. Olhando pras nossas alternativas aqui, se a gente observar, a letra C, né? A letra C, então, tá falando que sentenças 2 e 3 são proposições, tá? Sentenças 2 e 3, aliás, 2 e 3 não, né? Tô falando besteira aqui, né? Só pra corrigir aqui. 2 e 3 não. A 3 a gente falou que não era, né? É a letra C, tá? Só corrigindo aqui rapidinho. É a letra C, que é 1 e 3 são proposições, tá? Só pra corrigir aí. Essa é a proposição e a outra também é. Então, há mais ou menos essa ideia. As bancas costumam sempre colocar uma frase pra você, ou mais de uma, pra você avaliar se é proposição ou não. Você tem que verificar se tem sentido completo. Se elas estiverem com sentido completo ali, já é um indicativo de que é uma proposição. Mas a parte mais fácil é você verificar se tem interrogação, exclamação ou se é interativa. São os três, assim, que de cara você bate o olho, você já consegue excluir, tá bom? Então, espero ter clareado um pouquinho mais pra vocês aqui. A gente vem com outros vídeos aí. Todo dia vai ter um videozinho com uma questão resolvida pra você, pra te ajudar nessa preparação para o IBGE, tá bom? Se você gostou, curte aí, clica, adiciona o canal aí pra gente continuar produzindo vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um abração, pessoal. Até o próximo vídeo.